Ok, Maltes, janta na terra, Vem visitar a família e amigos, Fazer uns conselhos, São Pedro, São Sinto, Um bom este dia, Um lugar que eu vou contar conosco, E bom fim de semana, Hoje eu soube, Que pode ter texto, Pode Silva Capalmite, Um abraço, Delito São Sinto! Yes! Um abraço!